De volta com 6 horas notícias, olha só um fim de semana marcado por acidentes de trânsito, vários capotamentos, vários acidentes graves e um deles o homem e uma criança ficaram feridos durante uma ultrapassagem. As vítimas aí pegavam em uma motocicleta, mas sem capacete. No chão da rua Benja-Flor Vermelho, no parque Riachuelo, o brinquedo e a sandália do menino, que ficou gravemente ferido no acidente. Neste vídeo gravado minutos depois da batida, é possível ver as vítimas desacordadas na pista. Os dois estavam nesta motocicleta sem capacete. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram o momento do acidente, o motociclista e a criança vinha nesse sentido da rua Benja-Flor Vermelho em alta velocidade e tentou fazer uma ultrapassagem pelo lado esquerdo. Foi quando ele acabou colidindo violentamente com o carro que vinha na direção contrária. Os motoristas dos dois carros, o que se chocou de frente com a motocicleta e o que foi ultrapassado, aguardaram no local até a chegada da perícia e depois foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. A motocicleta da vítima foi encaminhada para o parqueamento do Detran. O homem e a criança foram levados para hospitais da capital em estado grave. Um agente do Manaus Trans esteve no local para ajudar na fluidez do trânsito. A perícia deve apurar as causas do acidente. O caso foi registrado no 20º Distrito Integrado de Polícia. E na tarde de sexta, um outro acidente de trânsito deixou dois policiais militares gravemente feridos na zona sul de Manaus. Eles bateram em uma carreta. O cabo Adriano da Silva e Silva e o tenente Francisco Nascimento da Silva Neto estavam a caminho de uma ocorrência quando o acidente aconteceu. A viatura em que eles estavam colidiu com uma carreta no momento em que saíam de uma rua e pegavam a avenida principal no Distrito Industrial. A batida foi tão forte que os dois foram arremessados para fora do veículo. O tenente que sofreu ferimento mais grave foi encaminhado ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste, em um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública. O outro PM foi atendido por uma equipe do SAMU e levado também para o mesmo hospital. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves. O tenente Francisco está no politrauma entubado e deve passar por exames de tomografia. O cabo Adriano passou por exames no tórax, pulmão e rins e encontra-se estável, mas consciente. E olha, a gente continua acompanhando esse caso aí. Mais informações a gente vai trazer durante a nossa programação sobre o estado de saúde dos dois PMs que acabaram se acidentando aí de forma grave. O cabo já está recebendo, inclusive, visita. Essa foto é atual, que a gente recebeu agora aqui na produção. A gente já fica mais tranquilo com essa situação. já recebendo visita. E em relação ao outro PM, a gente vai trazer mais informações durante a nossa programação. E olha, um homem morreu na hora ao bater em uma barra de ferro após um acidente de moto. Isso aconteceu na Avenida Torquato da Pajós. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo o caso aconteceu no bairro do Novo Israel, na zona norte de Manaus, por volta de 5 horas da manhã, segundo o Manaus Trans. Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, era industriário e estava a caminho do trabalho. Durante o trajeto, na motocicleta, um homem acabou colidindo com uma calçada. E com impacto, foi arremessado e bateu com a cabeça em um bloco de concreto. E ali mesmo, veio a óbito. Segundo informações de pessoas que preferiram não gravar a entrevista, o homem não estava em alta velocidade. Mas com impacto, acabou morrendo no local. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo e levou para que fosse identificado. Segundo informações de familiares, que preferiram também não gravar entrevistas, Esse era o trajeto de todas as manhãs deste homem. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigado, Luiz Rodrigues. Que triste, né? E olha, no fim de semana passado, duas crianças morreram afogadas aqui na capital. E a gente mostrou aqui na tela dos 6 horas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou que os números de mortes por afogamento chegaram a 42 até o mês de maio. E ontem, mais um caso foi registrado. Uma mulher de 26 anos morreu afogada na Praia da Ponta Negra. A Bárbara Mitoso vai trazer os detalhes pra gente. É isso mesmo. Regina Mello, de apenas 26 anos, morreu afogada aqui nessa área particular da Ponta Negra. Ela e os amigos estavam vindo de uma festa, de uma casa de shows, na Avenida do Turismo, e decidiram terminar a diversão aqui nessa área, na famosa Prainha, na Ponta Negra. Mas Regina, infelizmente, não sabia nadar. Ela foi tentar se refrescar, só que essa área tem cerca de 6 a 7 metros de profundidade. Os amigos, os homens, haviam ido comprar mais bebida alcoólica e a amiga ficou com ela. Só que quando ela percebeu, a Regina já estava no fundo. Eles ainda tentaram chamar os bombeiros, foram até os bombeiros, conseguiram que os bombeiros viessem tentar resgatá-la, mas infelizmente ela já estava morta. Volto com você no estúdio. Meu Deus, né? Que situação. Realmente precisa ficar atento, principalmente quando a gente não sabe nadar. Olha, os corpos de dois homens, de aparência peruana, foram encontrados na comunidade de Carauari, né? Cacurari, o nome da comunidade, que fica ali no município do Careiro Castanho, no interior do estado. As vítimas estavam com os pés e mãos amarrados e foram jogadas no rio. De acordo com a polícia, eles foram esfaqueados, possivelmente por piratas. A Bárbara Mitoso também traz essas informações. É isso mesmo, o corpo de bombeiros foi acionado pela polícia civil para resgatar um corpo que estava boiando no rio. Só que quando eles chegaram no local, viram que se tratava de duas pessoas. Esses dois homens estavam boiando na região da comunidade de Curari, no Careiro da Várzea, interior do Amazonas. Eles estavam com os pés e as mãos amarradas em estado avançado de decomposição. A 35ª Delegacia Interativa de Polícia deve investigar o caso. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara. Olha, nesse fim de semana foram encontrados os corpos das crianças que estavam desaparecidas ainda do naufrágio ocorrido lá em Carauari. Bora acompanhar aí com a Bárbara Mitoso. Os corpos dos irmãos João e Arthur, que estavam desaparecidos desde o dia 19, após o naufrágio de uma embarcação no Rio Juruá, foram encontrados dentro do barco, no refeitório. Só que a porta estava fechada e obstruída por uma carga. Essa informação foi confirmada pela Prefeitura de Carauari. O translado dos corpos deve ser feito nesta segunda-feira e assim que chegarem a Manaus, vão ser encaminhados ao Instituto Médico Legal para o reconhecimento familiar. No naufrágio, outras três pessoas, além das crianças, também morreram, entre elas a mãe dos dois meninos. A causa do acidente ainda não foi confirmada, mas as investigações continuam. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara. E olha, a gente agora vai ao vivo voltar a falar com a May Chapiama, porque a gente tem mais um caso de afogamento. Pois é, vamos lá com a May, vamos colocar ela aqui na tela do 6h30. Que caso é esse que você traz aqui pra gente? Pois é, Juliana, uma tristeza. Uma criança de apenas dois anos de idade foi encontrada morta e afogada ali no município do Cacau Pereira, na tarde deste domingo, ali na Rua 12. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta de cinco horas da tarde para atender essa ocorrência. Mas quando os bombeiros chegaram no local, eles já encontraram a criança desacordada e cianótica, que é quando a pessoa já está com a pele acidentada, principalmente ali na área dos olhos, da boca e das unhas. A área em que a menina foi encontrada é aquela área que foi atingida pela cheia deste ano. A gente deseja os nossos sentimentos à família e pede para os pais terem mais cuidados com as crianças, principalmente nessas áreas de rio, piscina e garapé, porque a gente sabe que qualquer descuido com criança pode ser fatal. Muita tristeza mesmo, Juliana, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meixa Pia, com certeza, muito triste essa situação. Inclusive, na semana passada, a gente mostrou aqui na tela dos seis horas, uma criança também de dois anos que acabou se afogando lá na Ponta Negra por um descuido aí da família. Então, realmente, as crianças precisam da nossa atenção, como eu sempre falo, a água não tem cabelo. Precisa de atenção redobrada quando a gente leva a criança para a piscina, para a água, porque é bem complicada essa situação. Mas, ora, a gente vai passar o bloco agora, saindo dessa parte mais pesada, e eu quero saber da participação de você aí de casa, se você está acompanhando o Seis Horas Notícias aqui na tela da TV em Tempo. Manda sua foto através do nosso WhatsApp, que já está aparecendo aí no seu vídeo, 993276649. Além de mandar sua foto, não esquece o nome e também o bairro. Não sai daí, que eu volto já já ao vivo com notícias importantes para você, ainda do fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.